E vamos lá, rapaziada! Início de temporada, segundo dia, já vamos mandar aqui nossa MD10 no Projeto G. Lembrando que, última season, batemos o máximo ali do Conqueror, ficamos no C3 e já pegamos o G1 na liga. E agora sim, a gente vai atrás do G1 aqui na RTA normal, tá, rapaziada? Tô tentando evoluir o máximo possível o projetinho ali, pra gente ver se consegue chegar à meta, né? Consegue bater a meta, mas a gente sabe também que não é tão fácil assim, né? Isso não é como se desse pra pegar do dia pra noite e mais a gente vai atrás, tá? Então, vamos lá, vamos mandar bala! Vamos lá! Achamos aqui um indivíduo, o First Pick não pode ser outro, né, cara? Pelo amor de Deus, só tem um esse, né? Só tem uma liderzinha, então eu tenho que me apegar a ela. Opa! Que isso, cara! Queria ter uma Juno aqui, viu? Pra você vir com essas graças todas. Tô engraçadinho. Ah, vamos lá! O que é que eu vou mandar aqui? É aqui, né? Robozinho, VDH. Pô, Jeff, por que você pega o Robozinho e sempre o VDH de lado? Entenderam, né? Porque se eu pego o Robozinho e não pego o VDH, o Robozinho frota. Então, né? Pra evitar aí desconfortos futuros, a gente já vai desse modelo, né? Isso pra finalizar aqui... Cara, eu queria finalizar com o Xongas, mas eu não sei se o Xongas aqui é a melhor opção, né, velho? Eu vou com o Xongas, vai? Dá pra ir. Pô, o Lichão não vai fazer a boa, não, vai? Eu vou jogar contra isso aí, cara. Vou jogar contra isso aí. O Lichão não faz nada, não. O Lichão não faz nada, não, pô. Vamos lá, Lichão. É na maciota, meu nobre. Pelo amor de Deus, esqueci de mostrar os móveis. Na próxima eu mostro. O Lichão não faz nada, não, pô. O Lichão não faz nada, não. Lichão? Calma lá, meu filho. Pera, deixa eu jogar. Deixa eu jogar. Temos o Stripper. Ah, vai, tem que ir, tem que ir nela, vai. Obrigado, obrigado. Ok, vral, 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 vral. De bola. Puxa cá. Oh, tá lá. Resetado, Lichão, calma, meu nobre. Calma, meu filho. Ai, não. Pera aí, Lichão. Ai, não, cara, não. Ele tem a dois? Tem, não. Tá safe, tá safe. Estuna quantos? Estunou, estunou um. Reseta o Lichão. Reseta o Lichão. Isso. Calma aí, meu filho. Pera aí, pô. Porque matou o Verdão. Matou. Tá safe, tá safe. Rapaz, é só matar ele. Vai. Suave. Suave, tranquilo. Primeira partida, ó. Uma delícia. Vamos lá. Pegamos aí o Mugen. Sim. Ok. Uh, rapaz. Que isso, cara? Que isso? Contra clívia eu não tenho muito o que fazer, não, velho. Mas vamos lá. Vamos lá. Olive Zada. Olive Zada. Robozinho. Contra clívia eu não tenho muito o que fazer, não, velho. Contra clívia é complicado. Puts. Pera aí, pera aí, cara. Pelo amor de Deus, velho. Pra que tudo isso? Ai, Jesus. Ai, cara. Que testreza. Eu vou perder. Eu não vou botar o Léo agora. Eu não vou botar o Léo agora. Eu acho que colocar o Léo agora é roubada, tá? Eu vou assim. E vou com quem, velho? Eu tava pensando no mãozinha. Eu vou com o Camille, vai. Hummm. Delícia. Uh. Oh, cara. O Daniel foi muito delicioso, não. Não tem como, né, mano? Eu vou ser luxado, velho. Eu vou ser luxado. Eu vou botar o Léo. O Léo vai ser banido. Beleza. O Léo vai ser banido. Quem é o mais rápido no time dele aqui? É esse bichinho aqui, cara. É ele. Vai. Esse verde não acompanha o... Esse verde não acompanha o bastante, não. Vai. Esse verde não. Esse luxo, né? Acompanha não, pô. Acompanha não. Tá safe. Tá safe. Tá safe. O mais rápido do time aqui era o vagabundinho ali. Tenho quase certeza. Tenho quase certeza. Calma, meu nobre. Eu sou muito espidudo. Eu sou muito expidudo. Tá bom? Estuna aqui. Estuna aqui. Boa. Opa. Boa. Opa. Boa. Opa. Safe. Safe. Puxa cá. Oh. Tá lá. Easy. Easy. 2 a 0, meu irmão. 3 a 0. Não adianta mandar figurinha, não. E vamos lá. Terceira vítima, não é isso? Já foram 12, hein? Já foram 12. Assim é bom. Assim é bom. Vamos lá. Mesmo jovem. Tô gostando de você, viu? Pode vir as outras 6 vezes também, tá bom? É agora? O mesmo jovem de novo? Não. Eu acho que era ele. Mesmo cara. Mesmo cara. Oh. Rapaz. Que delícia, cara. Vamos lá. Esse daqui é o primeiro que a gente enfrentou? É o primeiro Kaba? Eu não sei não, hein? Eu não sei não, mas eu acho que eu enfrentei esse Kabaí. Foi não? Pô, não. Eu tô muito doido. Não é o primeiro? Então vamos lá. Vamos tentar aqui combater o indivíduo, não é isso? Esse daqui foi o que teve, que usou a prara, coisa e tal, né? Então vamos lá. Prara não. A x-0. Ok. Sempre o meu robôzinho, na grande maioria das vezes, ele vai estar acompanhado do verde, tá? No time. Justamente pra não ter problemas com verde. Ok. Camilinha. Camilinha aqui é boa, hein? Camilinha aqui é boa. Eu precisaria de um suporte, cara. Puts, sem o suporte aqui complica. Eu vou colocar um... Eu vou colocar ela. Eu vou colocar ela. Não, eu vou colocar ela não, porque aqui só que mata o bichão ali. Pô, mas que deu ruim pra mim, hein? Que deu ruim pra mim. Mas o quê? Eu vou colocar o Teza. Vou colocar o Teza. Vai lá. Vou colocar o Teza. Camilinha maroto. Camilinha ficou legal, cara. Eu gostei dela. Consegui gostar bastante dela, hein? O Teza também tá legalzinho. Vamos lá. Tira tu. Tirou o Teza. Cara, eu vou botar a fé que ele tiraria esse robô, velho. Dá pra ganhar, hein? Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Bota fé. Bota fé. Eu não consigo... Eu não gosto muito de usar o mãozinho contra o Xongas, não. Dá uma quebrada o Glence e o Death Break em cima dele. Mas vamos lá. Startamos. Vai lá, meu garoto. Vai lá, meu garoto. Vai, o vrum. Oh, meu Deus. Cadê o... Oh, isso daí não foi delícia, não, hein? Cadê o Striper ali, meu filho? Ai, como é que a gente faz aqui agora, hein? Olha ali, vai. Oh, errei. Ok, vai. É só achar aqui que tá safe. Safe, safe. Não, não. Lá não, Buxiga. Era aqui, ó. Tá cá. Ok. Nossa, tinha muito que ter estipado esse canal, né, velho? Boa, verdão. Boa, meu garoto. Meu garoto. Puxa cá. Ok. Deixa esse bicho jogar, não, vai. Ele jogar vai complicar um pouco as coisas. Puxa cá. Pô. Depois eu pego o Carnal, vai. Olha aqui. Vai, filha. Pô. Errei. Matou o Rubozinho. Previsto demais, né? Ah. Vem no Carnal. Pô. Tá lá. Por recarga. Vai batendo aqui. Ok. Puxa cá. Pô, pô. Carnal dá uma segurada aqui no Carnal, né? Vai, filha. Pô. Tá lá. Tampado, hein? Criticozinho. Pô. Nice. Agora a gente acertou. Agora a gente acertou. Puxa cá. Pô. Nice. Puxa cá, não é isso? O Olive Fire. Uh, meu filho. Assim não, cara. Pelo amor de Deus. Ah, mas o quê? Foi só uma erradinha, velho. Foi só uma erradinha. Dá nada, não. Vai lá, minha garota. Acerta. Acertou, não. Errou. Tá. Tá de destroy. Não é muito bom, não, hein? Revenge. Calma aí, bixiga. Não. Tá. Muito bom. Tá ali cá. Puxa a barra. Muito bom. Excelente, eu diria. Excelente. Criticozinho. Deu, não. Vamos lá. Fica cá, vai. O rapazão ali tá resetado até a alma mesmo. Ou. Ok. Faz nada. Ah, puxou aqui. O que é que eu posso fazer? Segura ele. É só ir segurando ele, né? Ok. Chacar. Vou tentar congelar muito isso aqui, não vou? Congela, filha. Boa. Agora a gente acertou, viu? Agora eu acertei ele. Um safado. Puxa cá. Dá ali cá. Ou. Não. Não acertei o reset, mas acertei pelo menos a puxada, não é isso? Ok. Safe desistiu. Camilaça. Vamos lá. Mesmo indivíduo, não é isso? E a gente vai com o rapazão. First pick é ele, né, cara? É ele. First pick tem que ser ele. Não tem muito o que fazer, não. Ih, rapaz. O bicho tá apelando, hein, vagabundo? Tá apelando, hein? Ok. Eu vou aqui e aqui, não é isso? A gente já muda um pouquinho a estratégia. A gente já não vai pra ofensa. Agora a gente vai pra defensa. Mas isso aí não tá bom pela não, hein? Isso aí tá bem ruim, pra falar a verdade. Nossa, cara. Vai ser terrível, hein? Põe ela. Cara, eu consigo gostar da Camila aqui, velho. Até que ponto? Eu consigo gostar da Camila. Vai. Ela tem um alto sustento e tudo mais. se eu consigo gostar da Camila, hein? Não sei, não, hein? O cara tem uns móveis diferenciados. Tá aqui, não tá me cheirando muito bem, não, hein? Não, não, não. O quê? Nossa, cara. Mano, o bicho apelou por uma rata, velho. Claro que você vai tirar aquilo dali, né? Nossa. Era pra ter tirado a rata, né? Mas agora já foi. Vamos lá. Vamos lá. Vai dar errado, hein? Vai dar errado, hein? Isso, cara. Tá mais lento do que uma lesma. Vem cá, filha. Tornou? Deu Death Break? Não. Eu vou muito querer o verde. Pou, pou, pou. Tá lá? Ai, acertei. Nossa, se eu não acerto, eu estaria lascado. Ok, vai. Ok. Mesmo com a biscoitinho coisando, dá pra coisar, vai. Dá pra... É aceitável por causa do... Opa, 100% de réis, maroto. O que é que a gente faz aqui? Pega o biscoitinho. Safo. E... Estuna aqui, não é isso? Ou... Não, mas ok. Vai, biscoitinho. Isso, minha garota. Bateu lá. Opa. Tá ali cá. Vai lá, bichão. Caraca, como eu deu essa Gil. Na moral, velho. Não, mas eu deu ela do lado de lá, né? Do lado de cá. É muito linda. É uma deusa. Vamos lá. Rapaz, mas que isso? Ai, meu. Ai, caraca. Maldado, maldado, hein? Maldado. Isso aí, hein? Vamos lá. Vamos lá. Oxi. Esse daí foi o que que todo eu vi já, né? Não, pô. Que tá aí? Que tá aí? Não, pô. Que tá aí? Que... Cadê? Cadê? Tu não tem que estar já duro, né? Não, não. Para com isso aí, mano. É só quitar. Dá uma quitadinha, vai. Ai, caraca. Putz. Nossa. Mas aí, pô. Mas aí... Aí o caldo engrossa do meu lado, né, pô. Aí eu vou... Aí eu vou perder, pô. Tá, vem cá. Mãozinha. Nossa. A drupa imbratível agora, viu? É a drupa da embraté. É o imbratível. Ai, mano. Eu preferia que você tivesse quitado. Ai, como doeu esse pistola aí, mano. Hum! Eu consigo lidar com essa pistola, vai. Certinho, 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 certinho. Tem medo não, meu nobre. Tem medo não. Se eu estarto, eu já faço um vrum. Depois é só com verde. Eu só vou bater nele com verde e com robôzinho. Mas aí eu tenho que estartar, né? Se eu não estartar... É, se eu não estartar, deu errado. Estartei. Estartei, passei o vrum. Ok, toma na cabeça, meu filho. Pimba. Tá. Vem juninha. Ok, fica pra cima do robôzinho. Não, aquele dali eu não vou deixar nem se mexer mais. Vai lá, minha filha. Pimba. Opa! Olha o mãozinha. Hum, mãozinha aqui, ó. Pimba. Hum, sei não, MK. Vai durar muito tempo não, meu filho. Opa! É o vingizinho. Pou. Tá ali cá. Do hitzinho. Pim, pim. A filha. E a dala aqui na lata desse. Opa! Deu e pulou no gogó de outro, hein? Tome. Tome. Opa! Vai sair daí agora não, meu filho. Mãozinha. Passa a mão nele. Pimba. Hum. Ok. Aquele rapazão ali tá morto, né? Eu só vou tocar nele com o verde. Vem cá, minha filha. Ok. Puxou. Ah. GG, né? Easy win era melhor que tivesse quitado mesmo, meu irmão. Do like é top. Do like é top. Vamos lá, rapaziada. Já é a décima batalha e a gente vai ver se vence todas, né? Isso. Até o momento tá 9-0, né? Até o momento tá 9-0. Vamos lá. Vamos ver aí se a gente consegue fazer os 10-0 aí na MD-10, hein? É. Esse cara colocou os piques no último momento aí, né? Então não dá bem pra saber o que é. Dessa vez eu não vou colocar o verde e sim o TESA. Mas por que, Jeff? Se você disse que o robôzinho sempre andava junto com o verde. Porque ele tem dois mobs de passiva lá. E colocando o TESA também pode assustar se vier um provável verde do outro lado. Tá? Então pode ser viável isso daqui, certo? Mas eu acho que o cara lá tá no alto, né, velho? Eu acho que o cara tá no alto. E também não tô achando ruim não, tá, rapaziada? Isso não, tá? É uma maravilha. Delícia. Delícia. É bom que a gente encerra bonito. Bonito. 10 vitórias. Mas depois, Jeff, mais um cara que torcinho. 3-1 alto. Ganhamos, pô. Ganhamos. Portanto é vencer, tá entendendo? Ah, Jeff, mais faz gol de pente roubado no finalzinho do segundo tempo. Faz mal não. Ganhamos, pô. Vamos lá. Vamos lá, né? Eu não quero perder meus pontos. Tá safe, tá safe. Vamos lá. Tartamo. E aí, que delícia. Caca. Ui, que delícia. Ui. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Vai, Robozinho, vai, meu filho. Ui, ui, ui. Vai, Robozinho. Ui, ui. Pimba. Caca. Ah. Nada de amputation. Vai ter amputation. Vai nada. Vou matá-lo. Tome. Opa. Morreu. Morreu. Pimba. Opa. Pimba. Opa. Pimba, pimba, pimba. Vou ganhar, vou ganhar. Opa. Pim, pim, pim. E aí, se foi, né, rapaziada? Fim. MD-10. Vencemos as 10. Não importa como é que foi. A culpa não é minha. Só sei que terminamos aí 1459 pontinhos. E já no rank. Epa. Venha pra cá. Venha. C2. Tá, rapaziada? Então, essa foi a MD-10 do Projeto G. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários que rank vocês fecharam. Sou a MD-10. Tamo junto. Like, seção ajuda demais. A gente tá sempre tendo esse conteúdo pra cana pra vocês. Tamo junto. Valeu e... Falou. A gente tá sempre tendo esse conteúdo pra cana 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 pra cana